Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Hoje é um programa só pra ostentar uma amizade. Na verdade, ele é meu ex-chefe, lá da Siglo's Fly. Não é todo dia que um amigo seu ganha um Oscar. Eu estou falando de Fernando Roy. Não é que ele ganhou o Oscar, ele subiu lá no palanque e tal, não sei o quê. É uma equipe gigantesca que faz um filme, né? E Duna venceu o Oscar de Melhores Efeitos Visuais. E meu amigo Fernando Roy, ele participou dos efeitos. Fez várias coisas ali. Nossa, Gaveta, você finalmente tem então um amigo que ganhou o Oscar? Não, na verdade, Luciana Fintem, uma queridíssima amiga, já ganhou o Oscar, porque ela trabalhou em Interstellar. Eu estou muito bem, quer dizer, eu não ganhei nada. E a vontade de chorar é inevitável. Eu acho que é uma oportunidade excelente pra saber um pouco mais sobre esse mundo. E eu sei que vai ter gente falando assim... Ai, Gaveta, você falava que Duna não merecia. Duna não merecia, quer dizer, é muito boa a edição, mas eu achava que era muito melhor. O Oscar de edição foi o único que eu fiquei titubeando. Os outros todos que o filme Duna ganhou, acho todos mega merecidos, incluindo aí efeitos visuais. E aí eu fico curioso pra saber não só como é uma produção de um filme desse que ganha um Oscar, como de vários outros de Hollywood, porque é um mundo muito distante da gente que trabalha aqui pra internet. E o meu amigo Fernando Royle trabalhou já em várias empresas gigantescas de Hollywood, fazendo efeitos pra filmes aí como Star Wars, Avengers e... Ai, já fez tanta coisa. O que eu penso? Cara, ele deve ter muita coisa pra falar sobre como é o funcionamento de um motion, de efeitos visuais, pra quem trabalha pra um filme de Hollywood, né? Então foi por isso que eu resolvi conversar com ele e mostrar pra vocês logo depois da viagem. Pessoas, hoje eu estou aqui com essa pessoa querida, chamada Fernando Royle, vulgo meu amigo que ganhou o Oscar sozinho! Vem vindo, seu Royle! Muito obrigado, garotinho! Ficou todo nervoso quando eu falei isso. Quando você vê os créditos subindo, tu vê a quantidade de gente ali, fica assim, cara, eu sou um nome no meio daquela galera. Mesma coisa no Diabo 3, que eu fiz dois pentelhos lá, e aí eu fiz Diabo 3. O importante é contar vitória, é isso aí. Faz o teu nome! As pessoas não sabem se o Fernando Royle não sou amigo, mas ele é meu ex-chefe. Será que dá pra chamar de chefe alguma coisa do que era Seagulls Fly, né? É! Era tão unido, era tão... E aí, galera, olha a gaveta! Uma das coisas que eu não gostava de ser chamado era de chefe, mas... Eu tenho a mesma coisa aqui na Gaveta Filmes. Eu também não quero ser chamado de chefe, mas eu... É o teu que tá na reta, né? Então... Muita coisa que eu faço de After Effects, que vocês estão vendo aí do canal, que é tosco, eu não faço que nem ele. Mas eu aprendi vendo o Titio e o Fernando. Fazendo lá na Sigus, fazendo as coisas, e eu... Ah, é assim que ele faz? Ah, deixa eu ver... Fernando, só fazer uma pergunta. Me ensinou várias paradas. É, e quem vinha até achava que eu sabia o que tu tava fazendo, né? Tipo, a gente tava sempre improvisando e tentando descobrir como é que faz. Esse é o programa pra eu tirar dúvidas. Porque esta pessoa que está aí, por acaso, participou da produção de um filme, se vocês sabem, chamado Duna, que venceu o Oscar agora de efeitos visuais... Você não trabalhou... Você hoje tá trabalhando... Hoje eu trabalho na UETA. Na UETA, não. Na UETA, não. A UETA tá trabalhando na UETA, trabalhou na DENEG, fez alguns dos filmes vencedores do Oscar. É, o Blade Runner, fez o First Man, agora fez o Duna... E antes da DENEG foi na Industrial Light and Magic. O desgraçado fez Star Wars. Ele é o homem que não sabe brincar. Tu fez Avengers? Tu fez alguma coisa de Avengers? Fez, né? Fiz Doutor Estranho, fiz o Avengers 2... São todos os filmes maravilhosos que eu já fiz. É que eu trabalho muito, né? Eu sei, eu sei. Inclusive, a equipe toda venceu com Duna. A sua equipe já era merecedora de ganhar um Oscar desde o Doutor Estranho. Lembra? Sim, Doutor Estranho na época da ILM foi indicado. Se não me engano, o Star Wars Episódio 7 foi indicado também. O Episódio 7 e o Episódio 8 também foi indicado. Mas são filmes assim... São filmes que a Academia geralmente não reconhece por esse tipo de coisa, porque é filme pipoca, né? É filme popular. Eles geralmente dão uma eslobada, assim. Mas o Duna, a gente tava mais confiante, assim. Tipo, esse é o tipo de filme que geralmente eles premiam. Então, a gente ficou bem feliz. É, até quando eu fiz um vídeo aqui um tempo atrás falando de edição de vídeo, eu falei assim... Não vou mentir, tá? As pessoas não estão falando aqui que eu vou puxar o saco de Duna. Não, eu falei que... É uma merda! De todos os indicados, a edição, pra mim o Duna era o que menos merecia. E eu não estou falando que a edição de Duna é ruim. Eu estou falando que a edição de Duna é ruim. Isso não quer dizer das outras categorias. Eu acho que todas as outras categorias que o Duna ganhou... Eu não mexo. Você que está por dentro... Eu sei que você não pode falar muitas coisas que são confidenciais. Sempre são, né? Grandes projetos. Sensíveis e tal, sim. Mas assim, de repente, pra um geral... É muito comum as pessoas só verem um efeito, sei lá, Matrix. É só o Bullet Time e tal. E tem várias outras milhões de coisas absurdas que são bem feitas, que são invisíveis aos olhos do mais leigo, que são legais de falar, sabe? Já citei algumas vezes aqui o Joker. Quando o diretor vai mostrando a rua, o quanto ele tampou a rua com prédios pra causar uma sensação de fechamento, de angústia, sabe? É, isso é uma coisa que... Até fazendo uma comparação direta sobre o Power of the Dog, né? Que também foi um filme que concorreu com o Duna. E o Duna falando que o Duna é um filme de efeitos, tudo ali é computador e não sei o que lá. E o Power of the Dog, sim, que é um filme mais raiz, é um filme artístico. E aí você vai ver a quantidade de efeitos visuais do Power of the Dog completando os cenários, colocando vários daqueles armazéns. São todos 3D colocados no fundo e tal. Então, é até irônico você ver uma galera que não entende ou que não conhece tanto o quanto que os efeitos são adicionados no filme, achando que filmes que têm muitos efeitos visuais não têm nada. Porque acho que o grande barato do efeito visual é esse, né? É você não pensar nele. Assim, a não ser que seja um filme de super-herói com explosões, aquela coisa maravilhosa que você quer ver aquela psicodelia visual na tela. Se é pra ser uma coisa mais amarrada na realidade, o efeito visual tem que passar imperceptível, né? Se você percebeu que tem um efeito ali... Está um lixo. A ideia é ele passar despercebido na teoria, né? É a galera mais injustiçada, né? Porque se o cara trabalhou bem, você nunca vai ver o trabalho dele. É, mas é um pouco isso. Acho que o segredo de um bom efeito visual é que ele tem que ser bom o suficiente pra não te tirar da história. E na minha opinião, e isso é uma coisa particular minha como fã, como espectador e não como artista de efeitos visuais, é uma coisa que eu prefiro mais. Você está contando uma história. Casualmente, é uma história que está sendo contada no espaço em outro planeta, em outra galáxia, etc. Mas é uma história que é pra ser contada de forma séria. Então, quando um efeito visual é ruim, e tem aquela coisa... Ai, fica esquisito, imediatamente a sua cabeça vai... Bum! Eu estou vendo um filme. Então, nada mais justo que os efeitos simplesmente deem suporte, como se fosse filmado realmente num planeta cheio de duna que tem um monte de estrutura gigantesca pelo fundo. Então, assim, a cidade de Arachis lá, que foi uma das que eu ajudei a fazer o design, a diagramação, etc. Uma cidade que vai estar sempre sendo atacada por areia, por ventos e areia e tal, etc. Tem que ser uma coisa que artisticamente faça sentido com aquilo, né? E eu acho que nesse ponto, artisticamente, o visual ficou inacreditável. E você super acredita naquilo, né? Você chega a mexer em animação um pouco? De repente, é animação de cenário, alguma coisa assim? Ou de personagem, não, né? É muito pouco, assim. Na verdade, é muito mais pela animação do environment, como você falou, tipo o balanço de árvore, simulação de onda no mar e tal. Por exemplo, uma das cenas que eu fiz agora no livro do Boba Fett... Tu fez livro do Boba Fett? Eu não sabia! Eu fiz uma cena só. Só fiz um shot, na verdade, eu trabalhei quatro semanas só, que foi no final do meu contrato na ELN. Tá vendo? Um shot muito bacana. Eu fiz um shot, trabalhei quatro semanas! É tipo... É isso! É. Era a cena que tinha a planeta onde o Boba Fett nasceu, que é todo cheio de água e tal, e aqueles prédios em forma de concha, assim. É um shot bem lento, assim, que o Boba Fett tava acordando e ele começa a andar pra direita e a nave do pai dele, do Jango, tá decolando e passando pelo cenário inteiro. Ah, sim! E tinha uma onda imensa passando e tal, que o Fate tava fazendo. Mas a gente tinha que interagir com aquilo, porque as ondas iam cobrir os prédios, e tava chovendo. Então, assim, o efeito da chuva caindo no prédio, quem fez fomos nós, no departamento de generalista. Aguinha caindo em cima do negócio, a aguinha escorrendo, toda essa coisa interagindo com os prédios também era nossa. Ah, meu amigo tu faz Star Wars! Que bonito! Tá vendo? Pelo que ele fez, essa é uma série que eu não gostei muito. Mas, enfim... Aí, eu não sei o quanto você pode falar disso, mas, assim, não especificamente de um filme. Eu tenho muita dúvida de saber programas usados em Hollywood, que vocês usam. Tipo assim, aqui é sempre uma dúvida, a galera aqui edita com Adobe Premiere e faz efeito no After Effects. De vez em quando tem a galera com Nuke. Eu, quando eu trabalhei na Globo, já era outra parada. Tinha as máquinas dedicadas, Smoke, Fire, não sei o quê. Eu fico, cara, imagina pra esses estúdios. E aí, assim, vocês que fazem VFX, normalmente quais são os tipos de programas que são usados ali? Isso varia bastante de estúdio pra estúdio, né? Cada estúdio tem a sua pipeline. Tem estúdios que montam, que fazem seus próprios softwares 3D. Caralho! Grande parte das tecnologias de 3D, elas vêm desses estúdios que criam coisas pra resolver os problemas deles e depois popularizam isso. Então você tem um renderizador, por exemplo, chamado Renderman. É da Pixar. É da Pixar. A Pixar criou o Renderman e disponibilizou pra público. A grande maioria desses softwares foram criados por uma necessidade. Existem muitos estúdios que usam ferramentas próprias, que têm coisas próprias, mas eles têm sempre suporte de outros softwares. E tem estúdios que usam só softwares que já existem no mercado. Entendi. Mas eles, muitas vezes, eles fazem ferramentas e plugins e etc. pro próprio software internamente. O Maya é muito utilizado. Maya, em termos de 3D, de DCC, que a gente chama que é o software que você vai modelar, fazer tudo e montar todo o negócio, o Maya é o mais popular ainda. Por uma questão de pipeline. Ele é muito integrado na pipeline da maioria dos filmes. Sim. Ele é mais antigo. Alguns Maya, em algumas empresas, têm as suas próprias ferramentas internas. Clarice. Clarice é um software de Scene Assembly, que a gente chama, que ele não modela nada, mas ele é muito bom trabalhando com geometrias muito pesadas. Então você bota geometrias incrivelmente pesadas dentro e ele aguenta de boa pra você fazer com iluminação e tal. O Houdini é incrivelmente utilizado pra muita coisa, porque ele é um software muito aberto e muito flexível. Mas o departamento generalista da ILM, o 3D Max, por exemplo. Nossa, você se sentiu em casa. Então, foi um dos grandes motivos pelo qual eu consegui ir pra ILM e foi isso. Eu já tenho familiaridade com esse software, eu vou conseguir me virar dentro dele. Pra galera que tá querendo começar, que tá querendo saber que software que eu preciso aprender pra trabalhar nessa indústria, a verdade é qualquer um. É, eu sei. Que indústria vai querer saber se você é um artista? Bom, parte do princípio que você vai aprender o software. Eu já contratei um cara que só sabia editar no Vegas. Ele nunca tinha mexido no Premiere, mas eu vi a edição do cara e falei, cara, pô, eu não sei mexer. Eu falei, calma, você sabe editar. Você só precisa aprender. Cadê os botões? É, cadê meus botões? Porque o mais difícil você sabe, que é o ritmo da coisa. Então, aprender onde faz a coisa num outro programa, com o tempo você aprende. E aí você tem todas as variações, né? Você pode fazer árvores com Speedtree, você pode ZBrush pra poder fazer modelagem. Isso na parte de 3D mesmo, na parte mais hardcore de 3D. Na parte de pós-produção, o After Effects, ele só é utilizado até onde eu saiba, numa categoria muito específica em algumas empresas que fazem coisa de gráficos. Certo. aberturas ou tipo os HUDs do Tony Stark no Homem de Ferro e tal. Na parte de compositing mesmo, né? De composição, montagem com filme e tal, etc. O Nuke, ele é embatido. O Nuke... Acho que o Nuke, ele é... É o único que eu posso dizer que ele é realmente o único que se destaca no meio dos outros. Assim, eu vejo muito pouco, ou praticamente nenhuma outra empresa usando outro software diferente do Nuke pra composição. E eu lembro, há milênios atrás, um jovem Fernando Royle me chamando... Gaveta, vem cá. Tá despedido. Gaveta, vem cá. Olha esse programa aqui. Chama-se Nuke. E aí tinha uma aula que você tava fazendo. Cara, vou aprender a mexer nesse programa porque eu acho que ele vai mandar... Esse programa vai dominar. Eu acho que foi de longe o melhor investimento que eu fiz profissional na minha vida. Pouquíssimo tempo depois, tipo, menos de um ano depois, eu tava fazendo uma entrevista pra ILM e o recrutador me perguntou... Vem cá, em termos de software e tal, você... Bom, 3D Max é claro que você sabe, mas sabe, por exemplo, composição? Você sabe trabalhar com Nuke? Aí eu sei. Assim, foi de bate e pronto, sabe? Na hora eu falei, bom, sei. Agora eu sei. E é por isso que eu sempre falo pras pessoas que tão querendo aprender. Ai, mas é que eu preciso fazer um curso. Não, não preciso. Você pode fazer. Do caralho você fazer um curso. Você vai ter muita informação a mais e tal. Mas o curso por si só, ele não vai te trazer nada se você não souber utilizar aquilo. Sim. Então eu vou investir em mim mesmo, né? Então a postura de você se inscrever num curso não pode ser passiva. Sim. Não pode ser passiva do tipo, ah, estou pagando, então eu espero que eles me ensinem tudo. É, mil, né? Não, é assim. Eu estou investindo em mim mesmo, sabe? Eu estou pagando pra eu poder aprender essa boneca, então eu vou extrair o máximo que eu puder desse curso pra eu poder aprender. Então, porque o curso pode ser maravilhoso, super detalhado e super estruturado e com uma didática maravilhosa. Se o estudante não tiver com disposição, não tiver a fim de aprender, vai ser dinheiro gasto à toa, sabe? É, eu sei. De maneira alguma eu quero desmerecer necessariamente cursos. Eu acho até bom. Mas é porque assim, é porque o curso, às vezes a pessoa está pagando pra fazer curso e ela está assim, ah, o curso vai me ensinar um negócio. Isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazerem. É importante que o cara que está fazendo saiba que ele vai ter que botar um esforço em cima daquilo, né? Ele tem razão. Quando você não quer muito aprender, você paga uma aula só pra, sabe? Ah, vem aula, eu vou aprender, não sei o que. Você não aprende muito. Pode dar a sorte de você começar a ver a aula e você ganhar gosto pela coisa. Mas é muito melhor quando você já está interessado no assunto. Eu comecei a aprender Photoshop porque eu queria postar foto no Fotolog. Fotolog, pra você que não sabe, é o Instagram dos velhos. E aí eu aprendi a tratar foto no Photoshop pra isso. Então assim, eu acho justo com quem está assistindo aqui o canal, de eu ter uma relação franca com vocês, sabe? Não, vou falar aqui que tudo é muito bom. Não! A aula não dá certo se a pessoa não quiser. Seja qualquer aula que você fizer na sua vida. Aí tu pensa, cara, vou ter que fazer aula de After Effects. Vou ter que fazer aula de... Às vezes te cansa. Tem que procurar uma função de aula, uma função de lugar. E é nessa hora que é... Cai como uma luva de ouro na sua mão uma coisa chamada Alura. Porque não é um curso que você faz. Você se matricula e você tem acesso ao mundo encantado. Olha o meu dedo torto aqui. O mundo encantado que tem na Alura. Mundo encantado de mais de 1.300 cursos. Divididos em várias áreas. Então assim, quero aprender programação. Para fazer script dentro do After Effects. Quero aprender design. Cara, tá legal, tô aprendendo, tá ficando bom. Mas eu preciso botar uma equipe aqui. Como é que eu vou gerenciar a equipe? Tem curso também de gestão. Você vai achar tudo na Alura. Inclusive a aula do Gaveta. Você faz a aula quando você quiser, no seu ritmo. Você tem ali a comunidade, tudo ali bonitinho na Alura. Para você tirar suas dúvidas. Você vai fazendo as aulas ali, acompanhando o professor. E você pode fazer onde você quiser. Porque tem aplicativo para Android e iOS. É só você ir em alura.com.br e se matricular. Mas se você clicar no link que tá aqui no post. Que você clica e entra numa página personalizada minha. Lá tá escrito Gaveta. Bonitinho. É bonitinho mesmo. Porque quando você clica nela, você ganha desconto. Inclusive eu tava falando de programação aqui para After Effects. Volta e meia a Alura faz o Imersão Dev. Que são aulas de programação gratuitas para você começar. Eu nunca programei. Imersão Dev é o momento certo para você. Entra lá em imersão.dev. Se inscreve ali para você receber a notificação. Se você tá inscrito ali, você recebe notificação. Você fica esperto quando sair a próxima Imersão Dev. Recomendo demais. A gente tá falando aqui sobre uma carreira de um generalista. É isso assim. Você começar a pegar outros ensinamentos. Seja de programação, de design, de mil coisas. Foi por isso que eu quis associar a Alura nesse vídeo aqui. Porque eu acho que a Alura é uma plataforma excelente para você aprender várias coisas. Mas especialmente se você quiser ser um generalista. Aprender várias coisas. E você consegue aprender muita coisa na Alura. Da gente que é fã desses filmes Marvel, Duna, todos os filmes tem VFX de Hollywood. Quando você vai ver o crédito final, a quantidade paralítica de pessoas que tem é monstruosa. Mas mais do que isso, a quantidade de estúdios. É uma porrada de estúdio a parte. Como referência, o primeiro Jurassic Park tinha, se não me engano, 63 shots. Que tinham computação gráfica no meio. A média, hoje em dia, dos filmes mais blockbusters e tal, é tipo 2.000, 2.400 shots. E o Jurassic Park levou 3 anos de pós-produção. Obviamente, na época na tecnologia não existia muita coisa. Estava sendo criada a tecnologia para isso e etc. Hoje em dia tem muito mais gente trabalhando, tem muito mais tecnologia. Mas tem muito menos prazo para se fazer as coisas. É uma máxima que a gente falava, que eu aprendi na época da Sigus ainda. Que nove mulheres não fazem um bebê em um mês. Você precisa ter tempo para poder fazer a coisa ficar boa. Só que, ao mesmo tempo, você tem várias sequências com efeitos visuais. Então, varia um pouco. Então, por exemplo, um filme que nem o Último Avengers, né? Você tem inúmeras sequências com uma quantidade incrível de efeitos visuais ali dentro. Então, é normal você cortar o filme em blocos e mandar os blocos para estúdios diferentes. E daí todos eles vão fazer em paralelo como são sequências que estão no mesmo ambiente, estão no mesmo cenário. Por exemplo, a luta final do Endgame, a grande parte foi feita na Ueta. Então, aquela cena inteira. Não, 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 dê-me isso. Você tem o pequeno. E aí ele me fez uma outra parte, uma outra sequência com outro cenário, com outros personagens e tal, etc. No caso do Duna, por exemplo, a Dineg pegou a grande maioria dos shots. Você fez a parte mais estrutural, vamos dizer assim, né? De cenários, coisas assim. Sim, é. O departamento que eu trabalhei na Dineg é o trabalhamento de environments, né? O departamento que faz os cenários pelo fundo e tal. Mas não é só fazer o cenário de fundo. Muitas vezes a gente dá suporte para coisas de efeito também. Então, tipo, às vezes a gente modela um cenário, alguma coisa que depois vai ser passada para outros departamentos para poder fazer o efeito de areia, por exemplo, em cima das dunas. Assim como, por exemplo, no primeiro Star Wars. No primeiro Star Wars, todas as sequências foram feitas pela ELM. Você tem alguns estúdios que fazem suporte e tal, de previews e tal. Você sempre tem alguns estúdios no final do letreiro que você vê que é de pré-visualização, né? É como se fosse um storyboard, só que animado. Certo. Tem muitos estúdios que fazem só isso. Só para o diretor poder acompanhar aquilo, ver a dinâmica se está funcionando e aquilo é encaminhado para os estúdios para eles poderem seguir aquilo como referência. Mas aí a minha dúvida é, existe uma empresa que é encarregada, vamos supor, Duna, The Neg é encarregada, Star Wars, a ELM é encarregada, que tem que pegar todos esses shots e fazer uma reintegração com tudo? Porque, por exemplo, isso que você está falando acontece aqui na Gaveta Filmes. 100% dos vídeos que a gente faz aqui não são entregues para uma pessoa só editar. Normalmente a gente divide em blocos aqui. Vídeo meu de 20 minutos, a gente divide em duas, três partes, cada editor faz. Mas a gente bota um editor final para pegar a edição dos outros e dar meio que uma uniformizada. Todo shot que a gente faz passa por uma última etapa de colorização, que é na montagem do filme, né? Isso é feito do lado do estúdio. Eu não vou saber dar detalhes em relação a isso porque não é a minha área de trabalho, mas assim, eu sei que teve muitos shots que a gente fez. Eu olhei e falei, nossa, que maneiro, tá legal, foi aprovado. E você vê aquilo no cinema, aquilo tem uma cara diferente. Às vezes está muito parecido e às vezes está com uma cor mais pesada, está com uma cor diferente, está mais claro. Então, certamente passa por uma última etapa de montagem que é a pessoa final que monta o filme inteiro. O trabalho do generalista, que é o que eu sou, né? Essencialmente, que é generalista. Que inclusive o histórico da Seagulls me trouxe esse preparo de para qual software eu vou. Não interessa. Ele tem talento para isso. Vamos fazendo o software que precisar fazer. Eu vou aprender o que precisa aprender para poder fazer isso funcionar. É você achar a solução. E acho que é por isso que eu peguei tanta influência contigo. Porque eu também sou um generalista. Aqui na Gaveta Filmes eu sou, né? Eu faço tratamento de som, faço corte, faço efeito. É uma coisa que eu costumo falar isso muito até para estudante ou pessoas que vêm pedir conselhos sobre profissão e tal, etc. Você ser generalista não é muito uma opção. Porque você se torna generalista quando você é uma pessoa curiosa e você quer saber como as coisas funcionam. Você é meio nerd, assim, de querer... Tá, mas como é que faz isso? Como é que faz isso? Você começa a querer entender como é que funciona cada etapa do trabalho e você acaba se envolvendo um pouquinho em cada uma e depois um pouco mais em cada uma e depois cada vez mais e você acaba entendendo de toda etapa. Quando você gosta de resolver problemas e não tem medo do desafio, independente da natureza do problema, você é um generalista. Sinto te dizer, não tem jeito. Então, você sempre foi assim também. Você sempre procurou. Você gostava mais de fazer edição, mas você chegava lá. Você filmava coisas diferentes. Você procurava como fazer um efeito mais legal. Você fazia animação quando precisava. Você sempre procurou fazer... Você tem uma ideia na cabeça e correia atrás de solucionar o problema. Eu acho que isso é ser generalista. Então, independente do software que você está usando, é mais uma forma de pensar do que qualquer outra coisa. É porque, assim, cada um tem sua vantagem. Mas o especialista tem vantagem? Óbvio. Acho que os dois são úteis em um projeto. Aqui na empresa, na Gaveta Filmes, também a gente tem gente que é especialista e tem gente que é generalista. Às vezes, se eu quero botar um detalhe ali, é bom ter um especialista porque o cara vai fazer aquele ali melhor do que ninguém. E o generalista é bom, às vezes, para amarrar os mundos. Porque, às vezes, o cara vai fazer só aquela parte e ele... O cara que é generalista, ele fala assim, cara, já não começa desse lado aí que... Vai morrer gente, Conor. Ele já está vendo o problema lá na frente porque ele entende do problema inteiro. Eu costumo falar isso também. E quando eu vim para o Canadá, quando eu vim para trabalhar, eu vim para cá para trabalhar para a ILM já. E assim que eu me mudei para cá, o departamento generalista era uma coisa muito nova. Era uma coisa que as pessoas não sabiam muito bem. O que é um generalista? Porque aqui as pipelines são muito definidas. Você tem modelador, você tem iluminador, você tem animador, você tem rigger. Todo mundo tem a sua especialidade. E quando eu soube que tinha uma vaga para aplicar para generalista, eu falei, nossa, existe uma vaga de generalista? Aí eu acabei entendendo como é que funcionava isso, que era para fazer environment e tal. Porque, geralmente, o cara que vai fazer environment, ele tem que saber resolver o problema. E é exatamente isso que você falou. Ele vai ter que fazer tipo cimento entre todos os outros departamentos. Ele é meu pau para toda obra. Oi, eu vim aqui só para te lembrar de apertar esse botão desgraçado de like que está aqui embaixo. É só isso que você vai fazer. Pronto, agora vamos voltar para a conversa. Mas eu não preparei a última pergunta. Na verdade, eu queria perguntar de você se tem alguma curiosidade de produção para falar de Duna especificamente. Uma das coisas que mais me empolgou quando eu fui chamado para trabalhar no Duna. Primeiro, eu sabia quem era o diretor. Eu sabia que era o Villeneuve. O que eu mais admiro no Villeneuve é o fato dele levar a ficção científica a sério. A ficção científica, ela não é o recheio do bolo. Ela é a cobertura. Do tipo, ok, isso aqui é uma ficção científica. Mas o bolo é de verdade. A história é de verdade. Tudo é mais baseado na realidade. Isso, para mim, me atrai muito. Porque você está tratando aquilo com respeito. É um trabalho orgânico. A gente tem, em algumas empresas, você tem mais voz. Outras empresas você tem menos. E isso não necessariamente vem só de baixo para cima. Às vezes vem de cima para baixo também. Em algumas empresas, em alguns filmes, em alguns shots, a gente tem mais liberdade e em alguns a gente tem menos. Não necessariamente no dono. Eu estou falando de uma forma mais geral. Mas incluindo o dono também. Tiveram shots que eu contribuí bastante, sugerindo até, tipo assim, talvez se uma câmera estivesse mais alto aqui, a gente conseguiria ver melhor essa parte e tal, etc. No fim, isso foi subindo na hierarquia e falou, cara, beleza, tem razão. Uma câmera tão, você vai voltar para layout e fazer uma câmera mais alta e tal, beleza. Um supervisor bom, ele sabe que ele tem uma equipe ali que está ali para poder executar a visão dele, mas também contribuir artisticamente. Mas isso vai variar muito. Tem empresas que fazem isso, tem empresas que não tem tanto, tem empresas que tem muito mais. Então, enfim, não tem uma resposta pronta para você em relação a isso. Mas eu acho que daqui a pouco, né? Porque assim, você está fazendo o tour por todos os grandes campeões de Hollywood. O cara já tem formação de Weta, ALM, Deneg, é isso. São todas as três empresas, são empresas extremamente profissionais. Eu sei que existem empresas que não são, onde você é maltratado. É, existe muito disso. Eu sou muito sortudo de ter participado dessas empresas especificamente e não ter tido uma experiência ruim desde que eu vim para cá. Eu fico muito feliz de você estar conquistando isso daí. E por favor, continue me atualizando quando você faz uma parada foda dessa. Me avisa, porra. O que é que ele falou? Tô em Star Wars e Tiago! Valeu, seu Heide. Obrigado! Obrigado, um beijo na sua bunda. Beijo, meu caro. Eu confesso que eu ainda tenho mais dúvidas sobre produção de Hollywood. Talvez eu converse também com a minha amiga Luciana Fintman. Olha aí, Fint. Bora! Sobre Interstellar, ela participou da produção desse filme. Que aliás, eu fiz um vídeo sobre esse filme, assim. Eu adoro esse vídeo, assim. A gente fez experiências de tempo. Ou se você está mais interessado em VFX mesmo, eu fiz um vídeo sobre VFX em séries. Que dependendo da série, é até muito mais bem feito que um filme. Mas nada pode ser mais espetacular do que o beijinho bem forte que eu vou mandar na sua bundinha. Tchau, tchau.